Eu era um garoto Meu velho pai, antes de morrer Vivia cantando por todo lugar Pois filho de peixe, peixinho que sai E como herança herdei do meu pai A sua viola e o dom de cantar Cursei o ginásio, depois o colégio E nas horas vagas vivia cantando Depois ingressei na universidade Aí eu cantava só de vez em quando Hoje devo tudo aquilo que sou A uma mulher muito trabalhadeira Quem tanto lutou para me dar de tudo E com sacrifício pagou meu estudo Foi a minha mãe Maria Lavadeira Agora eu sou um doutor formado A minha paixão era ser violeiro Não tenho motivo nenhum para esconder A minha origem, meu jeito, roceio Esqueço da vida na hora que entro Num sapateado, dançar ou catina Pelos quatro cantos da minha cidade Nos meios do milho de ser na sociedade Todos me conhecem por doutor Caipira Did Kim estive do de do 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 o diz Eu fiz passe o meu corpo A minha mãe ameaça E cará ue Esse canal O se vê como o nosso É maravilhoso E não tem um